Santos e Botafogo jogam pelo torneio Rio-São Paulo. O time paulista tem Pelé, o que é um alívio para o adversário. O Botafogo tem Jairzinho e por isso já esqueceu de Garrincha. Mas é a equipe Santista quem abre o score. É sempre pela direita que os cariocas atacam perigosamente, levando fânico à área centrária. O jogo é movimentado, bem ao gosto do torcedor. O Botafogo tem manga, que é uma garantia. Outro nome certo para a seleção brasileira. E a partida ganha novas alternativas com a reação do alvo negro carioca, que nesse lance tem um pênalti a seu favor. É o impasse que faz justiça ao desempenho igual dos contendores dos primeiros 45 minutos. No segundo tempo, os botafoguenses aumentavam o seu ritmo de jogo, dando a impressão de que a vitória estava próxima. O lance perigoso, resultante de um corner, terminará com a bola no fundo das redes. O Botafogo fazia dois a um, mas o juiz anulava o tempo. E a partida terminaria sem vencedor. Botafogo 1, Santos 1.